E me parece que justamente o problema que teve num banheiro do shopping... Já vai, já? Foi o que você começou. Então vai. Aí já foi relacionado a trans. Ou não. Ou não, né? Explica o que aconteceu, porque eu não sei. Eu não sei o que rolou. Explica. Não, foi assim. Sempre eu vou nesse shopping, que é o shopping Morumbi, que é o meu shopping favorito. Certo. Eu digo que é o meu shopping favorito, porque nós, que somos mulheres trans, às vezes a gente tem locais que a gente não se sente confortável em frequentar. Entendi. Tem shopping que a gente chega e a elite olha pra gente em cima e embaixo, as lojas não respeitam. E nesse shopping eu me sinto em casa, realmente. Não sente nenhum tipo de preconceito em relação a você. Eu vou em todas as lojas, vou no salão, cats, um beijo pra galera do salão cats. Faço minha unha com a Britney. Nossa, é um show de mexendo. É um show de mexendo. Começou o show. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Não, mas é sério. E aí, tem quatro anos que eu frequento lá. Só que sempre tem essa história de que no banheiro rola transação. Transação, você quer dizer que os caras fazem sexo? Ah, não. Não, porque no banheiro masculino tem o banheirão. Certo. Entendeu? Eu já ouvi falar sobre essas brincadeiras aí. É tipo assim, você nunca foi no banheiro fazer xixi e o cara do lado nunca te ajudou a balançar? Graças ao Senhor Jesus de Nazaré, não. É, não, né? Não, é só o banheiro. O banheiro é o canal escorado. Mas às vezes era só uma broteiragem, uma ajuda. Broteiragem! Broteiragem! Então se um brother falar pra mim, eu tô mijando. Que bom. Eu senti um... Tal. Aí eu... Obrigada, valeu. Valeu, gente. É um serviço. É um serviço. Porque ele só balançou, né, gente? Ah, que interessante. Entendi. Até aí, tudo bem. Tudo ótimo. Só que o que que tava acontecendo? Eles começaram a... Fazer ponto de encontro dentro do banheiro do shopping. Caramba. E aí... Ah, mas MC Trans, você frequenta o banheiro feminino? Sim, eu frequento o banheiro feminino. Certo. Mas eu tenho esposo, eu tenho filho, meu antiado... E tem educação. É. E meu antiado tem sete anos de idade. Então a primeira vez que eu tive um baque, foi há alguns meses atrás, quando o meu noivo, né, levou o meu antiado de sete anos no shopping. E quando ele ia no banheiro, uma pessoa do shopping falou, não leva. Porra. Olha, né? Leva ele no banheiro de deficiente. Eu falei, por quê? Porque tá tendo uma orgia ali dentro. Ah, no banheiro do shopping? No banheiro do shopping. E no shopping Morumbi? Duas horas da tarde. Maluco. E aí, o que que aconteceu? Numa segunda vez, uma moça me distratou dentro do banheiro, procurei o segurança pra saber qual banheiro, se eu tava no banheiro certo, porque eu sei que eu posso dar aquele banheiro. O segurança foi meio estúpido comigo, eu fui no masculino. Quando eu cheguei lá, eu olhei, eu me senti em Sodoma e Gomorra. Sério? Sério, porque tava uma coisa assim, um chupando aqui, o outro pulando lá, sabe, uma coisa assim, mas é explícito mesmo. Mas por que no banheiro do shopping? Você quer não ter um lugar mais legal pra ir? Então, e aí ontem, exclusivamente ontem, foi meu limite. Por quê? Nesse dia do meu antiado, eu já tinha mandado mensagem no Instagram do shopping e a menina falou que ia averiguar, ia tomar alguma providência. E passou o pano e... Não sei, acho que devem ter feito alguma coisa, mas não controlaram. E aí, no dia do meu... que eu fui no masculino, que aconteceu isso... Oi, gente, são vocês? É o pessoal do shopping, tá chegando! Não, é sério, gente. Aí, lá nesse salão, atrás do salão é o banheiro. E quando a gente vai em salão de cabeleireira no shopping, a gente sabe que o banheiro sempre é fora, porque a estrutura não é ter banheiro no salão. Então, seja qualquer salão de dentro do shopping, né, Lari? Isso. É sempre fora o banheiro, não é? No shopping? Nunca fui no shopping, que é caro, mas... É porque ela vai lá, porque ela tem as perguntinhas. Não deve ter banheiro, não. Eu acredito nela, eu acredito nela. Da Teg, da Druk, da... Eu sei o que é o nome da mulher que você falou lá. Da Britney. Da Britney, isso. Não, mas é sério, amigo. Aí, o que que acontece? A gente tá brincando, mas é um assunto muito sério. Eu acho o seguinte... Eu não sabia nem o que isso acontecia. É, chama-se banheirão. Isso já é cultural, infelizmente, no nosso meio. Puta, que pariu. Mas eu imaginava que o banheirão devia ter um horário, um banheiro mais reservado, é uma coisa mais diferente. É tipo, ela marca uma hora e vai no banheiro e vai no banheiro e vai... Tá, tá, tá. E esse banheiro era atrás do Salão Cats. Então, a gente já era aconselhado a não ir nesse banheiro. Então, o que que eu fiz ontem? Eu fui no outro banheiro, mais à frente, com um banheiro assim... Amigo, muito aberto, um corredor aberto, banco, gente, pra lá e pra cá. Um banheiro assim, cheio de segurança. E quando eu entrei no corredor do banheiro, o cara tava com um pinto na mão do outro que tava com um pinto na mão daquele. Entendeu? E eles olharam pra mim e falaram assim, vem cá. Você quer dar uma chupadinha aqui? Nossa. Só que, tipo, mano, eu vou falar pra vocês, eu sou travesti. Eu já vi de tudo nessa vida. E é muito raro uma coisa me chocar. Pra me chocar, porque eu fui, tipo, explícito mesmo. Cacete, mano. Aí eu fiquei puta, fiquei sem reação, saí do banheiro e fui pra ir pro salão contar pro meu cabeleireiro que tava acontecendo isso, que eu ia na direção. O cara não entendeu que eu tava saindo do banheiro, ele foi atrás de mim até o outro banheiro. Por isso que no meu histórico apareceu. Eu filmei o cara de costas. Eu falei, safado. A gente te chamou pra fazer o negócio. Só isso. Só que aí, quando eu voltei, já tinha uma galera se pegando, 4 horas da tarde. Eita guta, é complicado esse mundo. 4 horas da tarde. Mas, mano. E aí eu fiz as stories, marquei o shopping Morumbi, e eu comecei a receber mensagem da semana falando o seguinte pra mim. Você tá acabando com o nosso esquema. Minha mensagem me bateu em tu, você acredita? Porque você contou isso? Porque eu contei uma coisa que todo mundo já sabia. Entendi. E aí eles tão saindo de dentro do banheiro e saindo pro corredor pra quebrar os caras, fazer sinal pra ir pro banheiro. Meu, são as verdadeiras piranhas do banheiro. Certo. Caramba. Cara, eu não sabia também que essas coisas... Eu não fazia ideia de nada disso. Eu não sabia, mas eu não sabia que era tão... Com tanta segurança lá. Não, os seguranças não ficam dentro do banheiro. Aí eu fui reclamar com segurança, Lari. E ele falou pra mim assim, ah, mas a gente fica com medo. Eu entendi, vamos lá. Agora vamos nos colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Eu entendi que os seguranças também têm medo, às vezes, de chegar lá, aí fala assim, não pode fazer isso aqui, homofobia. Exato. A pergunta é, ela fala isso. Eu ia chegar nisso. Eu ia chegar nisso. Então, hoje o shopping, no caminho que eu tava chegando pra cá, deixa eu até ver o nome da menina pra mim não errar, tá? Pra mim não errar, a menina do shopping Morumbi, Bia Cabanas. Acabou de perder emprego. Bia Cabanas. Vamos saber agora. Não, ela me ligou e ela falou que o shopping gostou da minha atitude. Eu falei, nossa, que legal. Ó, o shopping Morumbi te agradece por você ter feito essa movimentação. Eu acho que é um absurdo isso que tá acontecendo, porque são crianças, são pessoas que estão frequentando um banheiro, que ele é um banheiro. Exatamente. Exato, né? A gente já colocou o dobro de segurança antes e não tava dando resultado. Mas agora a gente vai colocar um sistema maior e não vai mais acontecer. Então, eu tô aqui pra contar pra vocês que frequentam o shopping Morumbi que o banheirão não dá mais. É isso aí. Mas é legal, mas eu acho que o que eu entendi, que eu acho legal, porque você, por você é trans, você mostra que você não tá satisfeito com aquilo, que é uma coisa idiota. Por que que você falou? Às vezes o segurança tem medo de se meter e falar isso, o cara depois vai preso porque ele tentou separar um negócio e você é uma fome e vira uma guerra. É porque hoje em dia qualquer coisa que você fala ou que você tenta reprimir e dizer que você não gosta... Não, não, vou falar uma coisa. Olha só. Não é isso. Eu sou um cara hétero. Não, não digo só referente a esse assunto. Não, não de você. Há vários. Eu entro e sou um cara hétero. Se eu entro naquele banheiro, vejo aquilo, eu não vou achar normal. Eu vou dar o meu xilique. Os caras vão falar o quê? Que eu sou homofóbico. Mas na verdade, não era só hétero que tinha lá não, tá? Não era só gay que tinha lá não, tá? Não, é lógico. O cara tem a opção de fazer o que quiser. A broderagem. Agora, se eu entro com o meu sobrinho, se eu entro com o meu sobrinho lá de seis anos no lugar dele, porque é um lugar público, querendo ou não. Então, é eu que tô errado de falar, ah, desculpa, eu vou sair do banheiro? Mas é o mesmo que você entrar no banheiro, eu tenho uma mulher e um cara transando. É, exatamente. Pronto, você falou tudo o que eu queria. Eu vou me fazer xixi. Eu tenho uma mulher tendo pro cara lá. É, tá errado do mesmo jeito. Mas o que é isso? Esse é o ponto. Vamos esquecer o LGBTQIA+. Vamos esquecer os gays, tá? A gente tá falando de casas isoladas, de pessoas que não têm educação, escrúpulos. E que estão cometendo um crime que é atentado ao pudor. Exatamente, tem que viver em sociedade. Exatamente, isso não é porque são gays. Isso pode acontecer no banheiro misto. Supondo que vai ter um banheiro misto, pode estar acontecendo no banheiro misto também. O que eu acho errado é o seguinte, poxa, a gente que é trans, a gente tá lutando há tantos anos, sabe? Eu ia falar isso também. Pra poder usar o nosso banheiro em paz. Aí os caras que são contra, que são preconceituosos, que são cabeça fechada, ficam, ah, mas as mulheres trans vão entrar no banheiro pra comer as mulheres. Pra não sei o que. E eles fazem ter essa visão. Aí a gente fala assim, não, a gente não é isso. Ah, mas quando eu vou fazer xixi, tem um monte de gay lá se chupando. Até explicar pra aquele cara que é cabeça fechada e que gay é uma coisa, trans é outra coisa, que eles são homens que se atraem pelo mesmo gênero, que a gente não tá ali. Demora muito, até aí o preconceito já foi. Exato. E também, quando eu saio do banheiro, do corredor do banheiro do shopping Morumbi, as pessoas vão olhar pra mim que não me conhecem e vão pensar assim, acabou de sair da putaria. Exato. Entendeu? Exato. E o que você falou, esse tipo de pessoa, que eu falei, que o Rodrigo falou uma coisa que é muito boa, se fosse um monte de homem com mulher, tudo ia dar errado do mesmo jeito, acaba prejudicando vocês, como você falou, que o pessoal, vocês estão conseguindo uma coisa, e aí generaliza total, que todo mundo tava na putaria mesmo. Como se fosse conivente, né? Mas se eu entrar no banheiro, não, mas tá chupando a piroca num cara, fala, o que que tá acontecendo, você não tem casa, não tem... Porra, vai fazer esse outro lugar num banho de shopping? Porra, mano, eu acho que os caras devem, ou é muito tesão, ou os caras tão muito fodidos de grana, vamos no banheiro do shopping, e no shopping Morumbi ainda, porque é limpinho, Amiga, eu vou te falar, é um shopping tão gostoso, tão familiar, eu acho que é o shopping Morumbi, e olha que eu sou viciado em shopping, tá? Porque o meu sonho era ser uma patricinha de Beverly Hills, mas não deu certo, né? Eu vou só pra olhar a vitrine. Eu conheço o shopping de Cabarrabo, todos os shoppings eu frequento, o shopping Morumbi é o melhor shopping de São Paulo. Mas que bom que você vence, pode que acordem pra vida agora, e para que isso aí, né? Mês que vem, dá uma entradinha na sua, pra dar uma conferida. Não, eu vou lá todo dia, um dia sem dia, não, eu faço unha, cabelo lá. Ela é chique, bebê, só faz cabelo no salão lá. É o shopping, é o quintal e o motel da sua casa também, era pelo menos, não o plus, era o 2001. Que horror, gente. Certo, agora eu resolvi essa tese, então. Tá resolvido, o shopping Morumbi mandou avisar que vai dobrar a vigilância, não vai ter mais banheirão. Você, vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes, oficiais de Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube, Toma LeCast. Agora, você está orçando uma película do seu verdadeira? Nós estamos gravando trata visual do seu poste ao seu mapa. Todos os Money assim estão gravando do nosso canal. Mas, vamos ver entre nós. Vamos ver o seu tempo. Vamos ver com a confeção do nosso canal, at ב�ag� engineer, Aaaaaaah!